Em apenas 27 dias de governo, dois secretários municipais já pediram exoneração do governo de Jean Loureiro na capital. Nesta quinta-feira, o secretário municipal de defesa do consumidor e também de segurança, Tiago Silva, pediu para sair. O repórter Sérgio Guimarães tem mais informações ao vivo para a gente. Sérgio, muito bom dia para você. Qual foi o motivo da saída do agora ex-secretário? Olá, Rodrigo. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, o Tiago Silva pediu exoneração depois que o prefeito Jean Loureiro vetou integralmente dois projetos de autoria do vereador. Projetos que já foram aprovados na Câmara o ano passado. O primeiro prevê uma punição rigorosa para atos homofóbicos, inclusive multa e cassação do alvará de funcionamento para locais que tratarem clientes de forma discriminatória por conta de sua orientação sexual ou identidade de gênero. O segundo trata do uso de nome social de pessoas travestis e transexuais em cadastros e outros meios como os crachás e documentos. Engraçado é que esses dois projetos receberam parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, mas o prefeito Jean Loureiro não entendeu dessa forma e vetou os dois projetos do agora ex-secretário Tiago Silva. Voltamos com vocês.